Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A conhecida lancheria Maciel vem sendo vítima de fakes na internet. Segundo o empresário Marcos Maciel, em menos de 15 dias, é a segunda vez que o nome da empresa é envolvida nesse tipo de fakes nas redes sociais. Nesta ocasião, foi criado um fake chamado Maciel Tapes 2, efetuando convites aos amigos da lancheria e difamando o estabelecimento, e a qualidade dos lanches servidos e inclusive da higiene do estabelecimento. Marcos afirmou a nossa reportagem que já está tomando as devidas providências e inclusive pede a colaboração de seus clientes que receberem o convite deste fake para lhe passarem alguns dados importantes para a investigação.